Como é que veio essa coisa agora, escritório, escreve, dirige e tal? Qual é a sua função na Amazon? Porque você não foi pra lá só como uma pessoa, você veio contratadão, né? Tipo, um negócio meio... É, é um negócio de um contrato que eles chamam lá de overall deal. Gringo, não sei como é o nome em português, não. Como que é a tradução? Fazer as honras todas. É, overall é geral, então sei lá. É um acordo de tudo. Um acerto geral. É um acordo de tudo, é um acerto geral. E é meio assim, né? Você pode fazer tudo dentro do que a empresa tem. Então tem Amazon Games, Amazon Books, Prime Video e a gente vai inventando projetos. Eu tô mais agora no Audible, que é uma plataforma de áudio, e no Prime Video, fazendo conteúdos. Aí alguns como roteirista, outros como diretor, outros como ator. E aí você fica ali meio... A Ingrid tem alguma coisa parecida, né? É o mesmo contrato da Ingrid. Que vocês fizeram até coisas juntas, né? Fizemos coisas juntas, basicamente esse primeiro ano de trabalho, eu e Ingrid, a gente só trabalhou juntos. A gente vai lançar um filme de Natal agora juntos, Primeiro Natal do Mundo, que a gente fez. Parcerona, assim, tava lá só eu e ela a princípio, depois chegou a Fabiana Carla, tá chegando mais gente. Mas a gente conseguiu criar e construir junto. É um pouco o que eu já vinha fazendo antes, mas sem ter um lugar pra isso. Porque tava ali na Globo fazendo muita coisa como ator, dando umas consultorias, opinando, criando projeto e tal. Mas eu tava com vontade de exercitar pra aprender e fazer mais. E esse seu contrato com a Amazon, por exemplo, você não pode mais fazer novela, você não pode mais fazer nada na Globo. Como é que funciona? Em tese, sim. É? Em tese, sim. Não, em tese sim, em tese não pode. Em tese é um contrato de exclusividade. Ah. De alguma quantidade de anos aí. Mas isso é conversado, renegociável? Isso foi conversado, renegociado agora, né? Porque vai rolar uma coisa diferente aí. O quê? Que é, eu vou fazer uma novela. Para! É. Eu vou fazer uma novela. Na Globo, obviamente. Na Globo, é. Gente. Assim, o que é que... Eu amo que ele tá rindo. Eu amo que ele tá rindo, porque a gente já sabe, tá? O que ele vai fazer. A gente tá assim, sério? Tipo, atuando. Aqui. Porra lá. A gente tá aqui levantando a bola, sabe? Pra você contar. Isso não é o melhor da atuação. Até pra ver se você me contrata pra alguma coisa da Amazon. Ótimo, ótimo. Você já negou uma coisa, inclusive. É que você não sabia. É, sim. É que você não sabia que era eu. É mesmo? Porque eu podia falar. O que eu neguei? O quê? É um projeto secreto. Você negou. Depois eu te falo quando parar de gravar. Eu não neguei, não. Então me disseram que você negou. Vamos tirar isso a limpo agora. Ah, depois a gente fala sobre isso. Tá bom. Tô com muita vontade de fazer xixi. Não, eu tô assim, ó. Caraca, eu tô assim, ó. Quer ir fazer xixi? Não, não. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Se eu não aguentasse, eu vou ali rapidinho e vocês continuam conversando. Mas conta dessa novela. Não, o que é que acontece? Pode contar um pouquinho? Pode, pode contar um monte de coisa. É... Mentira, não pode um monte de coisa. É. Mentira. Não, eu tava lá no contrato com a Amazon. Fiz um monte de coisa como ator. E eu tava com meus projetos todos de diretor caminhando. Fazendo roteiro e etc. E o que é que acontece? O período de filmagem deu 2024. Eu passarei, ou passaria um ano inteiro em sala de roteiro. Conversando com a equipe, organizando coisas e tal. E chegou um convite de uma novela muito específica. Já tinham chegado outros nesse período. Porque a relação com a Globo ficou super legal mesmo. Mesmo assim, a ida lá pro Prime, as portas ficaram abertas. E chegou o convite. E é muito doido, tá, gente? Vai parecer místico isso, tá? Mas chegou o convite numa noite que eu tinha sonhado com terno roxo. Isso é muito doido. Então tem um personagem que tem a ver com alguma coisa de terno roxo. Com terno roxo. Não é místico. Pelo amor de Deus, não me achem doido e etc. Mas eu tinha sonhado. Chegou o convite e falei, não tô acreditando. Chocada. Você acha que isso foi um sinal pra, tipo, esse eu tenho que fazer. Eu não tenho ideia do que foi isso. Às vezes é alguma coisa que você tava ouvindo e tal. Não, não é, gente. Você sonhou com terno roxo no dia seguinte. Eu não gosto muito de dar explicação nesse sentido assim. Mas de fato aconteceu. É porque terno roxo não é uma coisa comum também. Não é se sonha toda hora com terno roxo. Ou posso ter sonhado depois, se eu não deixe a vida. Não sei, gente. Teve isso, né? O negócio do terno. E aí, eu falei assim, será que eu dou essa pausa? Será que é possível? E aí, é o Mário Fofoca, né? Do Elas por Elas. Isso é muito icônico. E aí, eu falei, caramba, mas eu gosto tanto desse personagem. É um tipo de personagem que eu me sinto muito bem fazendo. É engraçado que é um personagem que é primo do Foguinho e do Mister Brawl. A verdade é essa, né? Não é um lugar que eu não tenha visitado ainda. Aí, eu falei, nossa, mas eu gosto de atuar. E eu gosto de fazer novela. Eu gosto de fazer, gosto da convivência. E o personagem foi vivido pelo icônico Luiz Gustavo. Exatamente. E que mudança, né? Porque assim, o Luiz Gustavo, né? Um homem branco e tal. Você acha que você vai trazer, com certeza, novas coisas, né? Pro Mário Fofoca, assim. É um pouco o fruto do nosso tempo, né? A gente já tá compreendendo e precisa compreender que é isso. que qualquer ator pode fazer, qualquer personagem, né? Assim, claro que tem algumas questões que a gente debate também aí no nosso tempo. Mas um personagem como esse, exatamente, não tem nada que impeça, né? Exato. É porque durante muito tempo era assim... Fulano de tal personagem. Negro, não sei quantos anos. Então, é isso que tem que cair, né? Assim, né? É, pois é, né? Essas especificações. E é isso que a gente quer também, né? Eu acho que eu vou me divertir muito, né? Quando eu cheguei no Prime, pela oportunidade que é, e é de verdade, poder, assim, ter investimento nos seus projetos, eu comecei a trabalhar numa carga horária que não é saudável pra ninguém. Eu tava assim, domingo, meia-noite, respondendo e-mail, lendo roteiro. E eu comecei a ficar estressado, cansado. As taxas de saúde todas diminuíram, eu fiquei bastante estressado. Conversei pra tirar algumas atribuições, reduzi um pouco a carga de trabalho. Alguns projetos eu passei a liderança pra outras pessoas, ainda tô envolvido. Mas eu tava dizendo assim, pô, tô precisando respirar um pouquinho pra fazer bem. E aí apareceu, achei que calhava, vou fazer. Foi um acordo que as empresas fizeram, né? Que acho até saudável pra esse mercado. As duas empresas tiveram que conversar. Hoje eu tô meio que trabalhando pras duas. Porque eu vou continuar desenvolvendo os projetos e fazer como ator. Achei chique, tá? Achei chique também, né? Eu achei muito chique, você sabia? É, muito chique, né? Tem essa parada assim na Globo Pará. E a Amazon fala, não, vamos conversar então. Conversem comigo aqui. As duas grandes empresas conversando e negociando você, assim. Mas é um pouco que mudou, né, gente? Eu acho que a tendência vai ser essa. Não tem como ser diferente, né? Porque assim, não dá pra gente ficar só num lugar, assim. Mesmo porque as empresas não conseguem mais contratar alguém pra ficar tanto tempo. Mudou. Mudou. Você tem um contrato ali de X anos, por um projeto. Mas mudou. Então, também você não pode prender a pessoa pra não... É o sustento, é o prazer. Enfim, é isso. Essa é a definição de quem pode, pode. É, gente. Lázaro Ramos é o quem pode, pode. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.